Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu estou derretendo. Um dos primeiros vídeos desse canal foi sobre o verão. Foi um vídeo quando eu fazia vídeos engraçados, né? Quando eu fazia vídeos de comédia, humor e piadas. Antes de eu me tornar uma pessoa amarga e infeliz em viver e começar a mexer com política brasileira no YouTube e, consequentemente, flopar. Naquela época eu tinha sonhos, eu era uma pessoa com esperanças, foi antes de eu fazer um vídeo sobre o RuPaul's Drag Race, eu era uma outra drag queen. Mas, mas, o tempo passa, o tempo voa e o calor continua sendo um problema. E este vídeo é para cancelar o calor. Mas aí você já me pergunta, mas Melissa, ô Melissa, você realmente acha que eu tenho poder de cancelar o calor? Não, não acho, mas o que me custa tentar? Tá, na verdade, este vídeo não é para falar mal do calor, só. Ah, meu Deus, estou aqui falando mal do calor. Não, este vídeo é para a gente discutir questões importantes que envolvem o calor e o calor específico da minha cidade, Rio de Janeiro, que alcança a sensação térmica de 50 graus. É assim, eu vou usar o Rio de Janeiro porque eu estou aqui, né? Mas se a sua cidade também faz muito calor, você pode fazer as adaptações aí, narrativas entre o que eu vou dizer e o que acontece na sua cidade. Existem muitas, muitas cidades que fazem muito calor. Por exemplo, Cuiabá, minha amiga de Cuiabá, Lili, beijo Lili, diz que Cuiabá é a cidade das folhas estáticas, porque não passa uma brisa, você fica lá torrando, assando, fritando no sol. Bom, a questão é, faz muito calor no Brasil, faz muito calor no Rio de Janeiro, mas faz muito calor no Rio de Janeiro, faz calor demais no Rio de Janeiro. Sensação térmica de 50 graus é um negócio que afeta a nossa saúde e ninguém encara isso como um problema. Quando eu digo ninguém, eu digo mídia e governo, porque pessoas fazem o que elas quiserem, a pessoa é um negócio meio doido, mas que precisa de informação. Então nem mídia nem o Estado agem corretamente perante o problema que nós temos do calor de sensação de 50 graus. Para você ter noção, já tivemos neste verão notícias de ovos que cozinharam num depósito em Bangu, uma das regiões mais quentes da cidade do Rio de Janeiro. Não é normal, não é aceitável, não é possível que a gente trabalhe, viva, relaxe, exista num calor que cozinha um ovo, assim, que ficou ali guardadinho num canto. Para começar, eu queria, assim, numericamente, embora eu não seja muito boa de matemática, explicar o que são os 50 graus, né? O quão quente é 50 graus. Porque vão pensar assim, pensa aqui comigo, olha assim, 20 graus. 20 graus não é nem frio, nem quente, né? É uma temperatura ok. Para nós, cara, eu quero dizer um friozinho, é uma coisa assim, meio... Dá para viver, né? Um 15 graus, 15 graus, aí já é o quê? Já é frio, mas é um frio que você bota um casaco, né? Você bota uma roupinha, dorme com o edredom, você consegue sobreviver aí ao frio, de 15 graus. Aí você tem um calor de 30 graus. 30 graus é o dobro de 15 graus, olha que loucura. É bastante calor. Mas é um calor que ainda dá o quê? Para ligar um ventilador-condicionado, para ir para uma praia, né? Pega um vento, fazer coisa ao ar livre, porque tá calor, mas é um calor que é aquele calor da energia. 40 graus já é um calor muito desconfortável. Já é o dobro daquele friozinho confortável que a gente estava. Já é mais que o dobro que um frio suportável. 40 graus é muito calor. É um calor que atrapalha a gente a fazer as coisas do dia a dia. É um calor que atrapalha a gente a dormir, é um calor que atrapalha a gente a comer, é um calor que abaixa a pressão das pessoas, é um calor muito grande. Agora, 50 graus, 50 graus, é você pegar aqueles 20 graus que você estava ok vivendo a sua vida, e acrescentar 30, que já era calor. 50 graus é um negócio absurdo de quente. É metade do ponto de ebulição da água. É muito, muito, muito quente. E aí a gente tem uma cidade, como o Rio de Janeiro, mas que eu acho que se aplica a várias outras, vocês aí nos comentários escrevam o que vocês acham, que não está minimamente preparada para atingir 50 graus. Porque a gente continua agindo como se absolutamente nada estivesse acontecendo, a não ser um inconveniente de estar muito quente. E não é um inconveniente, é um problema sério. Essa cidade não está preparada, arquitetonicamente falando, para o calor. As nossas construções são de laje, de telha. Elas são muito quentes. Para quem, por exemplo, trabalha no centro, precisa ficar numa ilha de calor, porque os prédios são todos espelhados. E além de serem uma agressão aos nossos olhos, são uma agressão à nossa temperatura corporal, porque eles esquentam tudo que está em volta. Inclusive, nesse processo de esquentar tudo que está em volta, você tem a divisão da cidade e valorização imobiliária de lugares que são mais frescos. Os lugares que são mais frescos têm pessoas mais ricas. Só na sul da cidade, perto da praia, perto da floresta, né? Lugares com climas mais amenos, onde está a população mais rica, que sofre muito menos com calor e que pode falar Nossa, mas eu adoro o verão, porque à noite bate uma brisa do mar e eu durmo tranquila de janela aberta. Enquanto Bangu, né? Santa Cruz, daqui onde eu moro, que não é nem tão longe, é um calor absurdo, porque a gente não tem essa tal de brisa do mar, entendeu? Ela não chega aqui, ela morre no caminho, provavelmente frita, assada, desiste. Ela chega num ponto, a KV fala Não, eu vou voltar para o mar. Ela corre de volta e a gente aqui morre de calor. Isso a gente pensando também em que as pessoas precisam ir para a rua trabalhar com uniformes, roupas, que não são adequadas para o calor. Eu nunca entendi, estamos em 2021, ainda não entendi por que as pessoas obrigam as outras a trabalhar de terno e gravata no centro do Rio de Janeiro, num calor absurdo, numa ilha de calor, fazendo 50 graus. Eu não consigo entender por que em departamentos públicos as pessoas não podem usar bermuda num calor que está de matar. Independente de ter ar-condicionado ou não, tem o caminho, né? Você anda na rua a 50 graus Celsius. Fica muito difícil para mim entender uniformes, por exemplo, de, sei lá, motoristas de ônibus que são calça e terninhos, camisas de manga. Para quê? Assim, onde está que um motorista de ônibus precisa dessa indumentária para dirigir um ônibus melhor? É tudo uma questão muito elitista porque você pega as pessoas e bota elas para usar roupas que você acha que estão corretas. Assim, dane-se o que está em volta. Inclusive, o calor absurdo. Além disso, vocês têm noção da dificuldade que é plantar árvore na cidade do Rio de Janeiro? Vocês não têm noção do que é plantar árvore na cidade do Rio de Janeiro. A gente não consegue manter árvores vivas porque a Parques e Jardins, que deveria ser o órgão público para cuidar, adivinha, de Parques e Jardins, não cuida mais de Parques e Jardins. Bem graça, estou sendo um pouco repetitiva, mas é isso. Porque a parte de poda e de cuidar de árvores foi passada para a Conlubi, que é uma empresa de limpeza pública. Que é limpeza pública, não é Parques e Jardins. Então, claramente, eles não conseguem fazer um trabalho tão bom quanto a Parques e Jardins. Além disso, o Rio de Janeiro sofre com chuvas constantes de verão, que são tempestades e parece que é... Senta novidade. Todo ano chove, todo ano alaga, todo ano morre gente, todo ano desaba a casa e nada nunca é feito. E aí, no meio de tudo isso, no meio de toda esta bagunça, caem árvores. Sempre. Porque as árvores, né, não são cuidadas, elas caem. E nunca são replantadas. Então, o que a gente tem? Cada vez menos árvores, porque elas caem por idade, por questões, né, de ação humana, por chuva, e ninguém planta novas árvores. E as árvores, todo mundo sabe, são um elemento de manutenção, de uma temperatura mais agradável. Fazendo uma leve comparação, assim, bem leve, países que são muito frios, sei lá, Canadá, chega a zero graus, menos dez graus, é um frio absurdo, é muito frio. É muito mais frio do que o ser humano deveria aguentar. você tem uma cidade preparada para o frio. As pessoas passam por debaixo da terra, as pessoas têm facilidade para adquirir aquecedor, as pessoas têm um transporte público acondicionado para que elas possam se mover sem congelar. Enquanto isso, eu estou no Rio de Janeiro há, sei lá, 20 anos discutindo a frota de ônibus com ar-condicionado funcionando. Como se fosse um luxo, e na verdade não é um luxo, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de saúde pública. a questão do calor no Rio de Janeiro não é uma questão de conforto, é uma questão de saúde pública, de bem-estar das pessoas. As pessoas passam mal de calor, as pessoas ficam mal-humoradas, as pessoas sofrem de calor, e nada é feito porque existe um discurso ensandecido de que o calor é ótimo para o Carioca e que se está a 50 graus Celsius, as pessoas deveriam ir à praia. Quando a gente ia ter um órgão público, o jornal virando, falando, então está a 50 graus. Não vão à praia. Espera fazer 35, 40. 50 graus é perigoso para você ir para a praia. Você pode ter uma insolação, você pode ter uma queimadura muito forte, sol, você pode ter vários problemas. Não vá à praia com 50 graus. É um problema praias muito lotadas com 50 graus. Você não pode porque está muito calor. Não dá para fazer isso. A gente tem o contrário, a gente tem incentivo. discursos sempre que incentivam as pessoas a viver felizes no verão. Eu posso estar parecendo a vaninha dizendo que eu odeio o calor? Posso. É uma verdade? Também é. Mas a questão aqui não é só de reclamar, não é só ah, eu não gosto. É um problema. A gente tem problemas que envolvem o calor, que são ignorados pela força pública, ignorados pela mídia, ignorados pelos discursos vigentes, porque afinal de contas a gente vende turismo do calor, que é uma coisa que não tem condição. Bom, era só isso. Eu queria dizer, você que está aí pode escrever agora, atenção, que eu vou fazer um vídeo especial sobre tragédias de verão. É o vídeo da próxima semana. Então você pode me contar aqui nos comentários nas minhas redes que estão ali embaixo na descrição do vídeo, as suas piores histórias envolvendo o verão. Que podem envolver, sei lá, calor, podem envolver aquela viagem maravilhosa que o jovem gosta de fazer é viajar para uma casa isolada durante o verão. Aí acaba a água, aquela coisa, porque eu não sei porque jovem tem isso. Eu fiz quando eu era jovem. Já existia casa quando eu era jovem. Olha só, a gente já fazia isso lá no Paleolítico. Tá? Essa coisa toda, você pode me contar uma história qualquer. Você me conta uma história de verão fracassada, uma tragédia que você achou que era uma ótima ideia e foi lá e chegou e não era. Que isso vai constar no nosso próximo vídeo. Até com os vídeos tão emocionados que eu fiquei, tá bom? Eu vou sair por ali e nós nos vemos num próximo vídeo. Agora eu vou encolher a barriga porque eu estou usando uma roupa muito pequena e vocês não precisam ver. E já aviso logo que durante todo o período de verão a minha maquiagem vai estar um lixo. Porque olha só, todas as minhas maquiagens pastosas, elas passaram de pastosas para cremosas. Então assim, se o negócio ele era molinho, agora ele tá... Então pra passar na cara tá difícil, tá tudo bem complicado, tá? Aí você passa o pó e ele já tá assim mais seco do que qualquer outra coisa. Então entendam, durante todo esse processo de calor muito grande, quando eu tiver que me montar pra fazer vídeo, minha cara vai estar assim, desse jeito. Não que ela fosse muito melhor antes, mas vocês entenderam. não é muito legal. Obrigado.